Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Edital na Área aqui no estado de São Paulo. Dessa vez a oportunidade é na cidade de Ibiúna. Teremos concurso na Estância Turística de Ibiúna. Se você quer sempre ficar por dentro de todos, ou quase todos, porque nós temos milhares e milhares de municípios, a gente se esforça, galera, para gravar a análise digital de todas as cidades do Brasil. Algumas acabam passando batido porque são cidades muito pequenas em lugares que a gente só fica sabendo. Depois que você já fechou a inscrição, a gente nem traz, mas a maioria a gente tenta fazer um esforço para trazer para vocês, ou eu, ou o professor Rosiane, ou outro professor, para a gente sempre manter vocês informados. Então se inscreve, clica no sininho para você sempre ficar por dentro, tá bom? Não esquece de clicar no gostei para fortalecer também o nosso canal aqui. E comenta depois se você vai ou não fazer esse concurso público, tá? Antes de falar do edital da SH Dias, que é a banca, eu gosto de mostrar o quê? A cidade, né? Ibiúna está bem pertinho aí de São Paulo, capital. Tá? Uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, se eu não me engano, eu vi aqui e já esqueci. 79 mil habitantes, deve ter passado os 80 já, né? Com o novo censo, tá? Uma estância turística. Não sei se essas fotos aqui são dicas doutorais. Vou dar uma passada com vocês aqui, para vocês verem a estância turística de Ibiúna, beleza? Foi um edital com vários cargos, né? E, para surpresa de muita gente, nós não teremos o quê? Conhecimentos específicos para guarda municipal, apenas português e matemática. Eu não concordo muito com esse tipo de edital, mas é o que nós temos para esse edital. E é até bom assim, né? Você pode ir lá fazer, não vai precisar estudar legislação municipal, né? Para testar seus conhecimentos em português e matemática, beleza? Então, tivemos diversas oportunidades, desde nível fundamental, incompleto, fundamental completo. É um baita de um concurso na cidade como um todo. Para a GCM, nós vamos ter quatro vagas para mulheres e três vagas para homens. É difícil ter um concurso com mais vagas para mulheres do que homens. E esse aqui do GCM teve, tá? 1,60m para mulheres, 1,65m para homens. CNH, letra B, que é CNH do quê? De carro. Salário inicial, 1,571 mais vale-refeição. Não está falando no edital? Quanto que é? Se você for da cidade ou conhecer alguém que for da cidade também, que sabe essas informações, comenta aqui, ajuda a gente sempre um ao outro para conseguir essas informações. Aqui fala auxílio alimentação e cesta básica. Não fala quanto que é o valor dessas remunerações, tá? Se você souber também, se tem adicional de risco, né? Você comenta aí embaixo também, ou mesmo o RETEP. Eu não achei essas informações aqui no edital da Prefeitura de Ibiúna. Esse concurso, ele é seletista, tá? Para quem tem dificuldade em entender como é que funciona esses concursos seletistas, tem um vídeo aqui completo no canal que explica tudo isso, tá? Muita gente não assiste e fica falando, às vezes, uma ou outra informação sem saber, tá bom? Então, nós teremos uma taxa de inscrição de R$ 55,50. É uma taxa até ok, né? Para esse concurso, beleza? Nós não teremos aquela famosa, aquele famoso limite de idade. Sem limite de idade. Mais um concurso, então, de guarda municipal, sem limite de idade. Beleza? As inscrições começaram no dia 24 de novembro e vão até o dia 20 de dezembro. Fiquem atentos, então. Já está acabando as inscrições, tá? Devido à correria, só consegui gravar hoje, dia 7, né? Do 12. As provas de guarda vão ser no período... Período 1, aqui fala das inscrições. Das fases do concurso. Para guarda feminino e masculino, teremos a prova objetiva eliminatório e classificatório. TAF eliminatório e classificatório também. Investigação social, psicotécnico, avaliação médica e curso de formação. Então, o TAF nós teremos aí também classificatório. Prova objetiva 28 de janeiro de 2024. Tem bastante concurso já sendo marcados para o dia 28 de janeiro de 2024, né? Então, fiquem espertos em relação a essas datas aí. Prova vai valer de 0 a 100. Para a GCM, nós teremos ao todo 50 mulheres convocadas pela Ampli e 150 homens. E é até estranho, porque temos vagas no edital mesmo, temos mais vagas para a mulher. Só que vaga para o TAF, temos menos vagas para as mulheres, né? Inclusive com reserva para PCD também no TAF. Quais são os exercícios do TAF, Marcos? Flexão abdominal remador. Qual que é o remador? O exameador é aquele que você fica todo esticado, né? E aí, quando o exameador fala, atenção, já! Aí você senta, né? Passando aí os cotovelos dos joelhos. E depois você volta para a posição inicial. Acho que é esse belo desenho deu para entender. Flexão de braço na barra fixa. Corrida de 400 metros. Mulheres. Não tem barra, é polichinelo. É o remador também, polichinelo. E corrida de 200 metros. Pegada dos homens aí na barra apronada. Vai valer de 0 a 30 pontos. Então não é o mesmo peso, né? A prova vale mais do que o TAF. Tem que tirar pelo menos 15 aí no TAF. Beleza? Pontuação final, então, é 100 mais 30. 130. Pontuação final. Aqui no concurso da GCM. Vamos avançando aqui. Ele fala um pouquinho da atribuição. E logo depois, galera, ele fala, então, o que vai cair na prova. E, para nossa surpresa, teremos apenas aí 40 questões, só que são 20 de português e 20 de matemática e raciocínio lógico. Não temos conhecimentos específicos para esse concurso. Então é português completasso, matemática e, aqui para baixo, é raciocínio lógico, completasso, totalizando, então, 40 questões. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui, tem a tabela do TAF também, ó. Tanto do abdominal remador, quanto da barra, né? Quanto da corrida. Tem gente que não entende essa tabela, mas tem que olhar a sua idade, por exemplo. Tenho 29 anos, então eu entraria aqui, ó. É esse que eu tenho que olhar. Tá, então, por exemplo, eu faço 6 barra fixa. Eu teria 6 pontos. Remador, eu faço 33, sei lá, um exemplo. Aqui, vai. 30 e 6, vai. Daria 4 pontos, 75 pontos. Ah, corrida de 400 metros, faço nem ideia, mas é que você olha aqui. Quantos, para você fazer, sei lá, 100 pontos, tem que fazer em 1 minuto e 5. É assim que você olha uma tabela dessa. Vê sua idade primeiro, depois vê quanto que você vai fazer nela, tá? Beleza? E aí, galera, o que você solicita de tal? Achou um salário justo para o tamanho da cidade? Achou um salário baixo? Você vai, não vai? Comenta aqui. Comenta, né? Que eu quero ver a sua opinião, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos.